Porque agora é hora de saber Tá formigando, tá formigando muito, tá formigando muito, tá formigando muito Tá ardendo, véi Que, véi? Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Vocês vão curtir bastante Porque vai ser um vídeo de Desenho Galera, aqui no canal nós temos pessoas que sabem desenhar super bem Uau E por isso eu chamei aqui, Virgínia Eu que sou desenhadora profissional Chamei a Laís Melhor Chamei Ana Mosconi E chamei Joãozão Galera, o desafio de hoje é o seguinte Eu vou passar pra eles alguns alimentos ruins Eita Algumas coisas ruins de comer Tá, ou que são ardidas Ou que são amargas Que tem um gosto ruim E aí eles vão ter que desenhar Quem fizer o pior desenho Vai ter que comer Ok? Então, aí nós vamos ver quem vai ter Meu, muita habilidade pra desenhar Porque se não tiver, vai ter que comer Não vale roubar, né? Não Não tem como roubar, né? Você Ah, eu? Eu sou um cara new New Neutralidade aqui Eu vou ver realmente quem desenhar pior vai comer, tá bom? Galera, quero pedir pra você 100 mil joinhas 100 mil likes Porque o outro vídeo que eu fiz desse Que era o contrário Quem desenha melhor come Cara, o vídeo arrebentou Ficou até em primeiro do Inalco Maravilha A DR é nóis E aí, gente Decide fazer isso Então deixa o seu joinha também, tá? Se inscreve no canal pra não perder nada 27 milhões tá chegando Divulga Manda pro amigo Pra amiga Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo Então fica ligadaço aí E lembra de seguir nas redes sociais, galera Segue lá Vai lá, né? As redes sociais Pra você ficar ligadão em tudo Fechou? Maravilha Então vamos lá Cada um já tem o seu papel aí E eu vou escolher o primeiro alimento Pega a leve Pega a leve De primeiro Pega a leve Bom, vou pegar aqui o primeiro alimento Vou mostrar pra vocês O primeiro alimento, galera É nada mais Nada menos Do que Alho Nossa Alho é difícil de desenhar, velho Alho é difícil Mas vocês podem Ó, vocês podem desenhar O dente de alho O dente Entendeu? Tipo Na verdade vocês desenham o alho inteiro Sabe aquele negócio grande assim Que tem um monte de alho Sim Desenha aquilo lá Tá? Então vamos que vamos, galera Vocês podem começar a desenhar É que sem olhar fica difícil, né? Vocês querem olhar aqui? Eu quero olhar Então também vai vir Pode olhar Só que não tem o dente inteiro Vou deixar aqui o potinho Vocês podem pegar E aí, galera Eles vão desenhar E quem desenhar Pior vai ter que comer o alho Nossa Mano, que coisa ruim Então 3, 2, 1 e Vale Tá valendo Vamos lá Então, galera Deu tempo Todo mundo aí Já desenhou E agora É hora de mostrar Os desenhos Então vamos começar mostrando Pelo seu João Vítor Vamos lá 1, 2, 3 E Nossa, ficou bem pequeno Tá, mas A arte não precisa ser grande Pra ser boa Não Mas na verdade Eu sou o juiz Alho Alho alhado? É que é um alho alado Com alhos Meu Deus Meu Deus É o alho alhado Tá Ok Beleza Ele pegou e representou Aqui, galera É o alho E depois só O dente de alho Beleza Vamos ver aqui Ana Moscone Tcharam Alhão Superou as expectativas Foi bem? Tá Superou as expectativas Vamos ver A Laís Que isso, Laís É um alho alongado É um pouco comprido Semelhante a uma abóbora Mas é um alho E esse aqui são os dentes de alho abstrato É um alho alongado Alho alongado Tá, ok E vamos ver agora o último Que é o da Virgínia Vamos ver aqui Olha Ah, é visto de cima Que eu fiz Uma bola Uma bola de basquete Isso aqui parece uma bola Ou parece que eles giram, giram Entendeu? Que fica uma pessoa aqui Uma aqui, uma aqui, uma aqui Uma aqui Acho que vai safiar, Pedro Parece São lábios São lábios Bom, enfim Cada um fica com o seu papel na frente Seu desenho na frente Sua arte na frente E agora eu vou escolher Quem vai comer o alho Porque o desenho ficou pior Ai, que triste Ai, é muito difícil Laís e Ana Podem abaixar Vocês já estão livres Uhul Esse é o pior jeito do mundo Agora vamos ver Relaxa, João Vai ser eu João O meu é a mesma coisa Não, que mesmo Eu vou falar aqui Assim Já optou O problema desse desenho É o tamanho Mas o que que tem se quiser Eu faço o maior Não, não Mas agora não deu tempo Agora já era Eu acredito que Eu acredito que o alho Na verdade o desenho Ele tem que ser mais representativo Assim na folha Entendeu? Tudo bem que você fez o alho olhado E tal Mas eu acho que aqui faltou Só que o senhor está parecendo uma bola Aqui não parece um alho Você não vai falar nada? Não, o senhor não parece um alho, Virginia Não tem problema Eu como alho Depois beijo sua boca Mas isso é uma coisa que eu já tinha pensado Então Já estava pensando Putz Mas tudo bem Você vai comer o alho Pior desenho É o da Virginia, galera E agora vamos ver ela comendo Tira o chicote pra depois dar um poste Eu vou tirar mesmo Vamos ver aqui Pode escolher o alho que você quiser O dente que você quiser aí Você pode pegar Eu preciso que descasquem o alho Ah, mas eu não sei descascar É só pegar uma faca Vai precisar de uma faca pra descascar o alho? Ah, como é que eu compro? Descascar o alho, gente Deixa eu tentar ajudar Você não vai comprar na cozinha não, Pedro? Não, não Vamos ver então, gente Vamos descascar o alho aqui pra Virginia Vamos ver então Virginia está aqui com o alho e... Come? Nossa, cara Nossa, cara Aqui na minha boca É, tá arde, é aqui Come, 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 gole Embora, engora, engora Não, a alho é ardida Nossa, senhora Foi? Foi Ah Nossa Uhul Torninha Aê Nossa, agora eu tô com um bapho Bapho de alho Ai Bom, beleza, galera Agora vamos para a segunda rodada E eu vou escolher o alimento da segunda rodada Vamos ver aqui O alimento da segunda rodada, galera É nada mais, nada menos do que... O que, véi? Gengibre Como que desenhar? Eu acho que eu nunca comi gengibre Eu não sei nem qual é o gosto Eu não sei Eu não compõe Gengibre é o que? Legumes? É ardido Nossa, mano O cheiro dele já é ardido Sério? Ele é Olha isso, ele é refrescantaço Gente, mas eu acho que não é mais ardido que o alho que eu tô sentindo na minha boca, não Será? Eu acho horrível É meio docentagem Bom, enfim Vocês vão ter que desenhar este gengibre Vai Então, vamos lá Quem desenhar pior vai ter que comer este negócio aqui E não tem o que falar Fechou? Vamos que vamos, galera E 3, 2, 1 Tá falando Bom, gente Deu aí o tempo Tá? Eles desenharam o gengibre E agora vamos ver quem desenhou pior Ok? Porque quem desenhar pior vai ter que comer Eles até chegaram a cortar aqui pra ver como que é e tal Vocês nunca tinham visto o gengibre, galera? Meu, nunca Eu não Caraca Bom, então de qualquer forma Vamos lá Vamos começar com você, Virgínia Vamos ver o seu gengibre aí Você que comeu outro alho E 3, 2, 1 E... Ó Ela caprichou Ela pintou Olha, ela pintou Pintei, ó Achei legal Achei interessante Interessante Cativante Emocionante Ok Beleza Seu desenho, Laís 3, 2, 1 E... Caraca, isso é bom Expressão, expressão É o mapa da... Da... Da Itália Mal feito É Se você virar assim parece Londrina Mas assim parece Itália Bom, enfim Mas dá pra ver as ranhuras Ok Beleza Esse é o desenho da Laís Vamos ver agora o desenho da Ana Mosconi 1, 2, 3 e... Tcharam Beleza Não Tô na Mosconi Tá sem elogios, Pedro? Fala Sem palavras pra esse desenho, hein Legal Você não vai falar nada Planeta Galáxia Buraco de minhoca Entra aqui Isso aqui Entra aqui Isso aqui Eu fiz as bolinhas As bolinhas É isso aqui, Pedro Olha aqui As bolinhas Bolinha 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 Achei assim Sensacional o seu desenho E vamos agora pra... Pro João Vamos ver 3, 2, 1 Nossa senhora Que isso, gente Bom, enfim O que que foi Deixa eu ver O que que foi Isso aqui, João Esse desenho aqui É porque a Mosconi olhou pro meio E falou Nossa, parece o mapa do Brasil Não, não, não Dá uma olhada aqui, gente Ele fez um início aqui de desenho Ah, a gente fez depois Não, mas eu falei Que tava parecendo tipo um mapa Não falei que era do Brasil Entendi Bom, ok E o que que tá escrito aqui Genji É o nome do meu É o nome do meu genji Genji Nossa Bom, ok, galera Então vamos lá Vamos pra decisão A decisão por unanimidade De todas as pessoas Na minha cabeça aqui Com 99,9% de rejeição As pessoas escolheram Que Ana Mosconi É Não Ana Mosconi é o pior desenho Eu não sei Nossa, sério Sabe o que que eu acho incrível? Que tipo assim Não Você quer se defender Fala do seu Todo mundo Nossa, bom Ele não falou nada Do meu Eu? Mas óbvio É indescritível Eu só fiz as bolinhas Porque tem as bolinhas Tem as bolinhas Olha pra câmera Seja sincera Você acha realmente Que seu desenho tá bom? Tá bom Olha aqui Ah, tá Não Ok, bom Maravilha Enfim Errou Perdeu aí, né Fez o desenho E agora vai comer o gengibre Vamos ver aí Tá Ela comendo esse gengibrão aí E é isso Então vamos ver Ana Mosconi Pode comer aí Vai Tem que comer O gengibre Já tomou chá de gengibre? Come Já engole Engole esse negócio aí Come Engole 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 Engoli o povo Negócio Foi Desceu Que desceu É Muito bom Maravilha, gente Agora vamos para a próxima rodada Próxima rodada Vamos ver o que vai ser Tá Então Ó Um papel pra você Um papel pra você Ardeu Um V E Pra você, Virginia Bom O próximo alimento, galera Eu não vou mostrar pra vocês Eu vou falar pra vocês Aí vocês desenham do jeito que vocês quiserem Tá É uma Pimenta Pimenta Vocês sabem, né Tem diversos tipos de pimenta Tem aquela pimenta normal Que vocês conhecem Que é a fininha Tem aquelas maiores Tem aquelas grandonas Enfim Desenha do jeito que vocês quiserem E é isso aí Fechou? Então Vamos que vamos, gente Vamos ver aí Se eles vão conseguir desenhar E O desenho pior Vai comer a pimenta Bom, gente Deu o tempo aí Tá Eles já fizeram os desenhos E Agora nós vamos ver Quem vai comer Este pimentão Aqui Mano, o cheiro Tá realmente Forte Tá Olha isso aqui Você desenhou bem, Virginia? Dezei Bom, vamos ver Vamos ver então Porque agora É hora de saber Então Tá formigando Tá formigando muito Tá formigando muito Tá formigando muito Tá tardendo, velho O que, velho? Tá doido Tá formigando a minha língua Tá formigando muito O gengibre Não tá, Pedro Calma, velho Você tem alergia Você tem alergia? Você tá falando já? Você tá falando já? Um pouco Vai, Jesus Amiga, o que é isso? A banana Que bom Tá grávida Não é pra ela Não, mas calma Você sabe que tem alergia? Eu não sei Eu não sei se não tem alergia Toma, corta aí Bom, galera Eu tive que dar um corte seco no vídeo aí Porque aconteceu um imprevisto total A gente não sabia que a Ana Moscone Ela tinha alergia a gengibre E foi justamente o que ela Desenhou pior e comeu E aí Ela começou a desenvolver ali uma reação Alérgica Que a gente nem tava vendo E depois começou a dar umas pipocadas Assim A gente decidiu ligar pra ambulância Pra emergência Pra tipo Sei lá Pelo menos tirar Desencargo da consciência Vai que Porque essas alergias a gente não sabe Às vezes tipo Tranca a garganta Não, ela falou que tava sem ar E tava formigando muito a boca dela Aí acabou que ela foi Pro hospital pronto-socorro E é isso Então a gente vai ter que encerrar o vídeo Já porque Nossa, pegou a gente Muito surpresa Eu não imaginava que ela tinha Alergia Ninguém sabia A gengibre Nem ela sabia É, não é Tipo Ela não vai ficar lá Né Foi só um acontecimento Não, é só pra ir lá e tipo Tomar soro e tal Né O remédio pra Vai ficar bem logo Pra bater a alergia Caraca, né Caraca Que tenso, hein Mas Enfim, né Eu acho que é Primeiro de abril Primeiro de abril Galera Dia da Dia da mentira Nossa, você quer matar alguém Você faz isso Primeiro de abril Né Dia da mentira E a gente obviamente Cara Eu não podia deixar passar isso daí Porque Aqui no canal Praticamente todos os dias é dia de abril, né É Porque Nossa, a gente Todos os dias a gente tá trolando alguém Tá zoando alguém Tá tirando sarro de alguém E é isso Né Eu espero que vocês tenham curtido Esse Esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Tá 100 mil joinhas aí Dá um beijinho A gente chegou até É Apostar no Insta, né Que tipo Ela tava mal e tal Nossa, foi muito doido E é isso Eu espero que tenham curtido Gostou 100 mil joinhas Senta o dedo no like Senta o dedo no like Se inscreve no canal também Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações Fica ligado todos os dias No dia 2, 6, 8 Tá Segue a gente aqui Nas redes sociais Segue lá Segue, segue, segue Segue, segue Um beijo pra vocês Valeu, falou E tchau